As janelas espiam A matriz da manhã Do outro lado do rio Uma mulher espreguiça em sonhos Avelã, lã e tudo que é macio Arrepio, doce frio, todo corpo é mar Todo corpo é lã Amar, amar Amar, amar Doce mulher dos teios de croas Quantas praias vamos ver Até o fim dos dias Doces Doce, acre doce Mel Mel de arpa doce Doce, doce canção Cheiro de terra Pé no chão Cheiro de terra Pé no chão Pé no chão Pé no chão Pé no chão Doce mulher dos teios de croas Quantas praias Quantas praias vamos ver Até o fim dos dias Doces Doce, acre doce Doce, acre doce Mel de arpa doce Doce, doce canção Pé no chão Cheiro de terra Pé no chão Pé no chão Cheiro de terra Pé no chão 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 Nasci com o sol, para o vento me criei Se o homem não pode voar, seu pensamento entendei Nasci com o sol, para o vento me criei Se o homem não pode voar, seu pensamento entendei Serena estrela, arriscando o céu da minha alegria Meu papagaio de seda, minha prenda para o dia Papagaio de famão, é banda de asa flecheiro Em bioca pelas nuvens do voo, cego e certeiro Papagaio de famão, é banda de asa flecheiro Em bioca pelas nuvens do voo, cego e certeiro Nasci com o sol, para o vento me criei Se o homem não pode voar, seu pensamento entendei Nasci com o sol, para o vento me criei Se o homem não pode voar, seu pensamento entendei Serena estrela, arriscando o céu da minha alegria Meu papagaio de seda, minha prenda para o dia Papagaio de famão, é banda de asa flecheiro Em bioca pelas nuvens do voo, cego e certeiro Papagaio de famão, é banda de asa flecheiro Em bioca pelas nuvens do voo, cego e certeiro Nasci com o sol, para o vento me criei Nasci com o sol, para o vento me criei Nasci com o sol, para o vento me criei Se o homem não pode voar, seu pensamento entendei Baila comigo, pequena, pequena Guajara Bajara, Manaus, Porto Rico, me puja na baila Fajar, o Guaini, do jiturro, o sol da lampada Nas danças américas, tem que ensinar Baila do, as dançarinas do Marajó Baila do, vivo dançar nas engaveiras Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Baila de vez dançadeira Baila de vez dançadeira Baila do, baila comigo, pequena, pequena Guajara Bajara, Manaus, Porto Rico, me puja na baila Guajara, o Guaini, do jiturro, o sol da lampada Nas danças américas, tem que ensinar Baila do, as dançarinas do Marajó Baila do, vivo dançar nas engaveiras Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Baila de vez dançadeira Eu já me fui largar Baila de vez dançadeira Eu já me fui largar Baila do Não dando anvo 헤as Tem que kanู Fazer juntinho oonse et Yeata Lem takie, da��ool Eu já me fui largar E enquanto la pivot Eu já me fui largar Baila comigo, pequena, pequena Guajara Bajara, malas, porto rico, vivo já na baila Guajara, o boi, o medo de turma, solta a lâmpada Mas dança, pera, e ver que tu me ensina Bailado, as dançarinas do Marajó Bailado, venho dançar nas engafiras Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Trazer moringa pros mambo quente Fazer juntinho esse tchá-tchá-tchá Baila de vez dançadeira Eu já não vou me gargar Baila de vez dançadeira Eu já não vou me gargar Bailado Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-t Morena, tive de querer te provar teu fruto Tadereba, procura, pequiá, te devora pra ver que é tudo mundo Furta, menina, deixa eu te apanhar Morena, bora pra onde o céu for mais azul Bora beber tequila ou lorulú Quero te amar no mar de Maribu Cheirar teu pátio e mate o pátio Fazer da areia a nossa cama, na lua cheia, nas Bahamas Minha sereia eu vou te enfeitiçar Seja no sul da carolina, no bar do centro, numa esquina Fruta, menina, vem me abocanhar Morena Arra, sacra, viola, quero ser teu pomar Música, carambola, eu quero ser teu pomar Meu amor, minha mora, eu quero te namorar Morena Arra, sacra, viola, quero ser teu pomar Música, carambola, eu quero ser teu pomar Meu amor, minha mora, quero te namorar Morena Bora pra onde o céu for mais azul Bora beber tequila ou lorulú Quero te amar no mar de Maribu Cheirar teu pátio e mate o pátio Fazer da areia a nossa cama, na lua cheia, nas Bahamas Minha sereia eu vou te enfeitiçar Seja no sul da carolina, no bar do centro, numa esquina Fruta, menina, vem me abocanhar Morena Arra, sacra, viola, quero ser teu pomar Moro, sacra, viola, eu quero ser teu pomar Meu amor, minha mora, eu quero te namorar Morena Arra, sacra, viola, eu quero ser teu pomar Moro, sacra, viola, eu quero ser teu pomar Meu amor, minha mora, eu quero te namorar Morena Arra, sacra, viola, eu quero ser teu pomar Música não bola, eu quero ser teu pomar Meu amor me amora, eu quero te namorar, morena Música Um índio dentro de mim Se prepara para a caça Se prepara para os peixes Se prepara para a mar Feito fogo, correndo sobre o mar Música Um índio dentro de mim Me desmata feito selva Me navega feito um rio E sorri pelas estrelas Demarcando suas terras Uma garganta dos passarões Um índio dentro de mim Se levanta e vai embora Diz que é hora de montar Em seu cavalo Cavalgar Pelas estrelas Nas canoas Oceanos Pra não ser O fogo do homem Queimando Sobre o mar Se levanta e vai embora Um índio dentro de mim Diz que é hora Diz que é hora Diz que é hora de montar Sobre o mar Sobre o mar Sobre o mar Novo O fogo do mar Com o mar Com o mar E foi assim que ela me apareceu Com os olhos cheios de azul E azul é cor que eu gosto Veio como um raio laser Contra esse coração nave estelar Pra desventar os meus mistérios A revolução inteira estelar No céu de nossas bocas Na minha canção pode revelar As sensações mais loucas E eu não quero nem dormir Pra não perder um só segundo Desse cósmico encontro É muito, é muito, é muito mais Do que eu possa cantar Que eu possa cantar Foi mesmo assim que ela me concedeu Seu corpo de Vênus ardente Calor pra libertar meu sexo Preso em anos, luz de solidão Solto no meu coração da minha estelar Vai procurar outros caminhos A revolução inteira estelar No céu de nossas bocas É muito, é muito, é muito, é muito mais Na minha canção pode revelar Que eu possa cantar Do que eu possa cantar Foi teu olhar Verde manga Verde manga Que me fulminou A queimar roupa Depois me vi Depois me vi Colando os pedaços Cadendo os cargos De um coração no chão No chão No chão Depois me vi Seis em duas velas As cordas coídas Da embarcação Ah, hoje eu estou no sol exposto Cego de amor por puro gosto Ah, hoje eu estou no sol exposto Cego de amor por puro gosto Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz Me traz Me traz Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz Me traz Me traz Foi teu olhar Verde manga Que me fulminou A queimar roupa Depois me vi Colando os pedaços Catando os cargos De um coração no chão No chão No chão Depois me vi Seis em duas velas As cordas coídas Da embarcação Ah, hoje eu estou no sol exposto Cego de amor por puro gosto Ah, hoje eu estou no sol exposto Cego de amor por puro gosto Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz Me traz Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz Me traz Ah, hoje eu estou no sol exposto Cego de amor por puro gosto Seco de amor por puro gosto Ah, hoje eu estou no sol exposto Seco de amor por puro gosto Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz Me traz Me traz Alimentando a hippie Que o amor no cio me traz 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 Será que ela se esqueceu? Eu ainda não esqueci Se ela se esqueceu Eu ainda não esqueci Tudo que me enlou, tudo que, tudo que partiu Tudo que me enlou, tudo que, tudo que partiu Tudo que tinha o dia inteiro de pé decidido nunca antes Demorado Tudo que tinha o dia inteiro de pé decidido nunca antes Demorado Será que ela se esqueceu? Eu ainda não esqueci Se ela se esqueceu Eu ainda não esqueci Tudo que me enlou, tudo que, tudo que partiu Tudo que me enlou, tudo que, tudo que partiu Tudo que tinha o dia inteiro de pé decidido nunca antes Demorado Tudo que me enlou, tudo que partiu Nascer, tem que quebrar Tudo que mudou, tudo que, tudo que partiu Tudo que mudou, tudo que, tudo que partiu Tudo que tinha de inteiro, de pé, decidido Nunca antes devorado Tudo que tinha de inteiro, de pé, decidido Nunca antes devorado A gente sabe que não dá pra ficar vivo Mas se apaixona de novo O amor é a casca do ovo Tem que quebrar pra nascer Tem que quebrar pra nascer Tem que quebrar pra nascer Tem que quebrar Tem que quebrar Tem que quebrar Tem que quebrar Não queiras rotular O trabalho do artista Popular Sente teu trabalho e expressa Pra ficar Não queiras Rotular O trabalho do artista Popular Sente teu trabalho e expressa Pra ficar Pedaço de luz que da mente cai Ilumina o teu astral Que vai brilhar Quando o lume do teu som manifestar Pense criação Folhas de jornais Quando as músicas do coração Com acordes dissonantes Se faz Mas Improvisação Que jaz Que jaz Tem que se romper Uma canção Não queiras Rotular O trabalho do artista O trabalho do artista Sente teu trabalho e expressa Pra ficar Não queiras Rotular O trabalho do artista Popular Popular Sente teu trabalho e expressa Pra ficar Pedaço de luz que da mente cai Ilumina o teu astral Que vai brilhar Quando o lume do teu som manifestar Pense criação Pense criação Com acordes dissonantes Se faz Mas Improvisação Que jaz De jaz Tem que se romper Com tradicional Para se obter Outra harmonização Tem que se romper Com tradicional Para se obter Outra harmonização Não me sufoques Pois só vale ouvir tua opinião José de Locke esta canção Não me sufoques Pois só vale ouvir tua opinião José de Locke esta canção Não me sufoque No gingado da morena, eu perdi o meu juízo Me deixei levar, me encantei no seu feitiço No gingado da morena, eu perdi o meu juízo Me deixei levar, me encantei no seu feitiço Beira-mar, tava tudo tão romântico Fim de tarde no Atlântico, uma flor de sol me seduziu Coração, já negou dentro do peito Vi que não tinha mais jeito, a paixão veio e me consumiu Luares no seu olhar, um paraíso Mistério pra desmentar no seu sorriso Luares no seu olhar, um paraíso Mistério pra desmentar no seu sorriso Beira-mar, tava tudo tão romântico Fim de tarde no Atlântico, uma flor de sol me seduziu Coração, já negou dentro do peito Vi que não tinha mais jeito, a paixão veio e me consumiu Luares no seu olhar, um paraíso Fim de tarde no Atlântico, uma flor de sol me seduziu Coração, já negou dentro do peito Vi que não tinha mais jeito, a paixão veio e me consumiu Beira-mar, tava tudo tão romântico Fim de tarde no Atlântico, uma flor de sol me seduziu Coração, já negou dentro do peito Vi que não tinha mais jeito, a paixão veio e me consumiu Tchau